Olá, tudo bem? Sou o pastor Josué e a gente continua juntos estudando a lição número 5. Hoje é dia 25 de julho, terça-feira, e o tema é Derrubando as Paredes da Separação. E o texto que eu escolhi para nós estudarmos neste dia está lá em Efésios, capítulo 2, verso 14 e 15. Diz assim, Paulo sonhava com o dia em que os gentios poderiam entrar nesse lugar e eles não iam mais ser discriminados por isso, porque eles seriam um em Cristo Jesus. Essa é a mensagem que ele tem pregado nesses textos que nós estamos lendo durante essa semana, durante o estudo dessa lição, e você vai perceber que realmente é isso que acontece quando nós estamos em Cristo Jesus. A lição traz também a ideia de que muitos utilizam o verso 15 para dizer que as leis então foram abolidas. Não precisamos mais guardar a lei, porque no verso 15, eu vou repetir a leitura, no verso 15 diz que ele aboliu na sua carne a lei na forma de ordenanças. Então, se nós olharmos todo o contexto do próprio livro de Efésios, dos escritos do apóstolo Paulo, mas no próprio livro de Efésios, Paulo menciona os mandamentos várias vezes e vários mandamentos. Então assim, nós cremos que estudando o contexto, nós não temos base nenhuma para entender que Paulo estava dizendo aqui dos 10 mandamentos. Porque ele não só cita, como ele também fala da importância dos mandamentos. Então, nós estamos claramente entendendo através do contexto das escrituras sagradas, que Paulo está dizendo aqui das ordenanças. Então, ele está falando aqui das leis cerimoniais, que é aquilo que separava o gentil dos judeus devido às muitas leis, 613 leis, que foram abolidas na cruz do Calvário. Então, analisando todo o contexto, nós não temos base para dizer que Paulo está dizendo aqui a respeito da lei dos 10 mandamentos. Então, isso é descartado totalmente. Sempre que você for estudar a Bíblia, busque vários textos para não criar um pretexto para uma nova heresia, tá bom? Mas a ideia aqui que eu queria dizer para você é que realmente em Cristo Jesus há um elo de ligação. Há muros derrubados. Há a certeza que nós podemos ser um em Cristo Jesus. Que os muros da sua vida, que os muros que te afastam de Cristo, sejam derrubados hoje, para que você possa ter acesso livre ao coração do Pai. E eu lembro, não é o Pai que constrói esses muros. Somos nós mesmos e os nossos pecados. Que possamos confessar a Deus e possamos ser recebidos por esses braços abertos que estão prontos para nós receber. Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado pelo estudo de hoje. Que nós possamos estar sempre ligados a Jesus. Que derruba todos os muros para que nós possamos estar próximos. Nós te agradecemos e pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Amanhã a gente se encontra, tá bom? Um grande abraço. A gente se vê. Até mais. Um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço.